Tem gente que tem medo de contar suas histórias. Eu não. Eu gosto de ter histórias para contar. Eu ainda fui do tempo onde a cidade não tinha água. Não tinha água encanada. Eu morava em Cedro, numa cidadezinha. E lá de onde eu morava, a cacimba onde nós pegávamos água, até que não era muito longe, mas tinha uma ladeira que tinha que descer e subir. Quantas vezes eu fui naquela cacimba para trazer água na cabeça. A gente levava uma lata. Muitas pessoas tinham latas maiores. E aí elas enchiam, colocavam na cabeça com a rodilha ou sem rodilha, dependendo de quem gostava ou não. A rodilha é um pano enrolado, feito tipo uma coisa redonda, coloca no meio da cabeça e coloca a lata em cima. Outras nem precisava. Tinha mulheres que andavam com a lata solta na cabeça. O maior equilíbrio do mundo. Aquela cacimba, acho que eram duas ou três. E essas cacimbas não eram cacimbão de puxar. Algumas casas tinham isso. Mas essa cacimba que era comunitária, todo mundo podia pegar lá. É uma cacimba que jorrava água do chão mesmo. Era uma areia e a água ficava jorrando lá do chão. E a gente com uma cuia, sabe? Coité, cabaça. A gente pegava uma cuia abertinha, né? Tipo uma vasilha, uma panelinha. Então, a gente enchia as latas com aquela cuia, tirando do chão, jorrando e a gente enchendo as latas. Era uma fila enorme de gente. E era uma festa. Nós ficávamos conversando, brincando. Tinha que ir cedo, viu? Muito cedo, porque quem chegava o primeiro ficava na frente da fila. E aquela fila de gente com as latas ali do lado, conversando. Parecia que você estava no posto, sabe? De saúde, esperando uma ficha. Enquanto isso, ficava conversando, conversando, conversando. Era assim, mais ou menos. E aí, a gente terminava de encher as nossas latas. Às vezes, demorava muito tempo por ali. Muito tempo mesmo. Tinha pessoas que tinham jumentinho. Enchia os negócios que tinha lá do lado, né? Feito de borracha do jumento. E aí, levava pra casa. Outros compravam esses homens do jumento. Vendiam nas casas. Quem tinha dinheiro, pagava. E aí, esses homens enchiam os potes, as vasilhas das casas das pessoas. Mas, como na minha casa nós não tínhamos, eu tinha que ir, minhas irmãs, meus irmãos. Com galão, os meninos iam. É um pau que colocava no ombro com duas latas, cada uma do lado. A minha casa era tão pobre que os meus irmãos tinham uma lata e o pequeno e uma maior. Cada um dos lados. Era ruim porque não equilibrava direito. E aí, a gente enchia aquelas latas, colocava na cabeça e ia pra casa encher os potes. Quem tinha muito pote na sua casa, abastecia logo, né? E não tinha que... Demorava pra gastar. Mas nós tínhamos só dois potes. Um na sala, que era inteirinho, só com aquela boca mesmo. E a gente colocava um paninho em cima, que era água de beber. E lá na cozinha tinha um quebrado, que era pra cozinhar. Lavar algumas roupinhas menorzinhas em casa, porque a gente... Eu vou contar pra vocês depois a história do açude, né? E também nós tomávamos banho. Um banho muito rápido, com pouca água, todo mundo. E assim, eu vivi muito tempo. Até que mocinha eu fui morar em outra cidade, mas os meus irmãos continuaram com essa história. E era um tempo assim que... Hoje a gente olha pra trás e diz, que dificuldade. Como hoje é tudo muito fácil. Já eu não. Eu olho pra trás e digo, que saudade. Como era divertido. Eu gosto de ter histórias pra contar.